O bandido invadiu uma chácara e levou uma surra do proprietário, no final das contas, acabou preso. A vítima estava ali lavando a louça, quando de repente, esse homem que está na sua tela, ó, chegou armado com a faca. Por sorte, o funcionário público conseguiu se defender usando a sanduicheira. Vamos conversar com o Maicon Leão, que vai trazer os detalhes ao vivo dessa história pra gente. Maicon, bom dia, boa segunda, bem-vindo ao Primeiro Impacto com o Mineirinho, meu parceiro. Oi, meu parceiro, obrigado, boa semana pra todos nós. Essa história, Darlison, ela é ainda pior, porque esse é só um dos detalhes que aconteceu na manhã de sábado. Pra quem tá em casa entender, a gente tá aqui em Braslândia, numa região de chácaras, quando pelo menos seis pessoas, por pouco, não foram feridas mortas nessa região. A gente tá falando de um homem de 39 anos, que não se sabe ao certo se, por efeito de bebidas ou de drogas, passou a atacar os moradores dessa região. A primeira vítima foi um trabalhador agrícola, que tava ali mexendo na horta, separando, Darlison, cheiro verde, quando esse homem chegou, armado com uma faca, e tentou golpeá-lo ali no pescoço. Por sorte, esse trabalhador percebeu a aproximação, conseguiu se defender, e pegou uma enxada e conseguiu fazer com que ele se afastasse e saísse do local. Depois de tentar tirar a vida desse trabalhador, esse homem seguiu pra casa em que ele morava ali, junto com a companheira, com a enteada, e tentou matar os dois. Ele chegou também com essa faca, partiu pra cima do enteado, mas que conseguiu fugir, e na sequência, ele foi pra cima da companheira. Só que, por sorte, no meio dessa correria ali, ele acabou escorregando e a mulher conseguiu fugir pra outra chácara. A próxima vítima, Darlison, foi justamente o seu caveirinho que tá aqui com a gente, ele tem 59 anos, ele tava nessa mesma posição aqui, lavando as louças, quando esse homem chegou. Quando o senhor percebeu, ele já tava aqui, né, seu caveirinho? Sim, eu estava aqui de costa, né, distraído. Quando eu vi, quer dizer, eu estava aqui em cima, eu já, como nem a distância de mim. Aí ele só olhou pra mim e disse, vim matar você e sua mulher. O que que passou na cabeça do senhor naquela hora? No momento, sim, fiquei sem reação, né, porque eu não esperava aquilo. Eu tava, tanto tempo, eu tava distraído. Aí ele falou, vim matar você e sua mulher. Eu falei, mas por quê? Quando eu disse isso, ele já levou a faca no meu pescoço. Ele estava segurando a faca assim por trás da mão, já levou de frente, né. Eu puxei a cabeça e dei um passo pra trás e ele veio na barriga. Aí, tentando me golpear e afastando. O senhor foi afastando até chegar ali atrás, até onde não tinha mais pra onde ir. Eu fui afastando e ele tentando me golpear, né. E no momento, eu não podia olhar pro lado, pensei achar alguma coisa pra me defender, né, porque ele tava muito próximo. Eu tinha que tentar me defender. O senhor foi afastando do jeito que tá aqui agora, o senhor indo com ele com a faca aqui. E olhando atentamente nele pra ver os movimentos dele, né. E ele tentando me golpear. Eu fui afastando. E o que veio na cabeça na hora disse assim, morri. Mais nada do meio da cabeça. Aí eu vim afastando e ele golpeando. Quando eu cheguei até aqui, que ele deu no pescoço novamente, foi na hora que eu afastei e bati com a cabeça na parede e fiquei tonto, né. Quando eu ia ficar tonto, aí foi que eu vi essa sanduicheira velha, né. Aí o senhor pegou ela aqui. Essa aqui eu peguei, eu tinha botado aqui, porque eu ia tirar a resistência, né. Deixou aqui por um acaso. Porque eu ia tirar a resistência. É pra fazer um maco de cortar a garrafa. Aí, quando ele me acertou, aí tentou no pescoço, eu tirei a cabecinha. Foi quando a faca pegou aqui. Aí quando eu senti que a carne caiu pra baixo, ficou pendurada. Na hora que acertou a faca, já cortou ali, o senhor já percebeu o sangue e o pedaço da pele descendo. É, sim, sim, o sangue descendo. Foi quando eu consegui olhar pro lado, vi a sanduicheira velha aqui e peguei, né. Quando eu peguei aqui, eu tinha que sair do canto, né. Aí fui pro lado dele. Ele foi afastando e eu fui andando pro lado dele com a sanduicheira assim, mas sem reação, porque eu tava com a pancada na cabeça, né. E também perdendo muito sangue, o Dárcio, a gente vai saindo aqui pra mostrar, porque depois de atacar o seu caveirinho aqui, ele seguiu, saiu aqui pela chácara. O seu caveirinho ainda assim meio assustado, tentou conversar com ele aqui, mas ele acabou indo embora. E aí foi montada então uma operação pra tentar localizar ele. O senhor foi pra delegacia e descobriu que ele saiu passando por outras chácaras aí também. É, o comentário, quando eu liguei pro meu vizinho, né, aí o meu vizinho veio, me socorreu, me levou até o hospital de Braslândia. E quando nós estávamos lá, ligaram pro meu vizinho aqui, ele estava rodando aqui novamente, né. Disseram que tava tentando entrar em chácaras, né, mas isso eu não tenho certeza, mas disseram. Era um conhecido que tinha o costume de andar aqui, vocês não conseguem entender o que aconteceu? Não, não, ele trabalhava aqui nas chácaras vizinhas, né, sempre eu vou por aqui. Aí, quando nós voltamos, eu já estava na delegacia no momento que ligaram, não no hospital, aí vieram. Depois ligaram novamente, a polícia veio, eu tinha deixado minhas crianças menores aqui, né, pra gente dar ocorrência. E a viatura tava na rua de cima, lá em cima. E eu desci pra cá por causa dos meninos. Aí fiquei aqui, minha esposa ficou lá em cima lá. Quando eu resolvi ir lá buscar a mulher, fiquei na estradinha ali, parei pra conversar com um vizinho meu, e vi ele vindo novamente na estradinha. Ali o senhor ficou frente a frente com ele. Eu no carro, e ele vinha assim mais a uns 200 metros de distância, entrou na esquina ali, e ele continuou vindo andando. Dá, Elson, pra vocês terem uma noção, até agradeço a participação do senhor, seu Caverinha. Gerou uma operação aqui, todo mundo ficou tão preocupado com essa situação, que as pessoas começaram a procurar. É uma área de mata, mas felizmente, esse homem foi preso, ali detido pela polícia, chegando na casa em que ele morava. E a gente espera que ele fique preso, né, porque olha a situação que ficou com o rosto do senhor Caverinha, né. Guerreiro, seu Caverinha. Antes, só pergunta pra ele se a sanduicheira tá funcionando ou não. Tá não, Dárcio, essa sanduicheira que ele tem ali, ele tinha deixado separado pra fazer um outro serviço, né, seu Caverinha? Ele tirou a resistência dela, né, era pra não tirar resistência, pra ele fazer uma máquina de cortar garrafa. Mas foi o que salvou a vida do senhor, né. Eu vou fazer essa sanduicheira velha. É, avisa ele que se acontecer de novo, já deixa a sanduicheira ligada. É, o rapaz vai pra delegacia, né, com a... Aí pergunta pra ele, você quer mal passado ou bem passado? Pra deixar de ser besta, né. Ô meu amigo Maicon, obrigado pela participação, mando um abraço pro seu Caverinha aí, represento o povo brasileiro lutador e que não deixa a bandidagem levar as coisas aí pela violência.